Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu queria fazer um vídeo de... Não é bem receita caseira, mas é uma coisa que vocês sabem, né? Eu assisto um monte de vídeo no YouTube, então eu acabo pegando um monte de ideia. Tem uma garota da Holanda que ela tem um canal muito, muito, muito famoso. Ela se chama Niki e o canal é Niki Tutorials. E, meu, se vocês conhecem o vídeo, aquele vídeo do Power of Makeup, que ela faz um... Que todo mundo começou a copiar, que você faz um lado com maquiagem e o outro lado sem. Ela que iniciou esse movimento. Então ela, tipo assim, os vídeos dela, ela tem mais de um milhão de sub... De abonentes, olha o programa é bom. Ave Maria, Fabiana. A bicha é tão retardada. Gente, eu esqueci a palavra em português. Assinantes. Jesus, que horrível! Ela tem mais de um milhão de assinantes e ela é muito famosa e tal. Ela fez um vídeo fazendo, tipo, um trick caseiro. Tipo, uma dica caseira de usar... Se você não tem primer, vai você usar um aftershave. Tipo, esse lindo, esse pós-barba. E ela mostrou esse produto aqui da Nivea. No vídeo dela, ela usou como primer pra pele. Ela disse que ela tinha esquecido o produto e aí ela acabou experimentando com isso. Porque ele tem muita glicerina na... Na fórmula e ela disse que funcionou muito, 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 muito bem como primer. Pra ajudar a maquiagem ficar, tipo assim, ficar bem feita por mais tempo, né? E teve um monte de gente do mundo inteiro que testou essa dica. Bom, eu, como soube, sei lá, também quis testar. E eu testei. Eu comprei esse aftershave da Nivea. Eu comprei a versão sensitive, sem álcool. Porque, como eu disse, vocês sabem, eu já falo pra vocês. Uma cinquenta mil vezes a minha pele é super irritante, super sensível. Então, ela é muito chata. E tem uma versão com álcool e sem álcool. Dessa versão sensitive, tem duas pra pele sensível. Tem uma com e uma sem álcool. Eu comprei a 100% sem álcool. Que vem em 100ml de produto. E tem cheiro de perfume de homem. Mas, então, eu comprei a lista de ingredientes. Realmente, eu acho que o segundo ingrediente da lista é glicerina. E, normalmente, glicerina ajuda... Tipo, ela faz a maquiagem grudar na glicerina, né? Ela, tipo assim, faz a superfície ficar mais aderente. E aí, a maquiagem gruda mais na glicerina e fica mais tempo na pele. Pelo menos, esse é o princípio. Um monte de gente testou essa dica. E eu, lógico, quis testar também. E eu tecei. E, assim, uma coisa chata desse negócio de testar o pós-barba, esse creme pós-barba, é que tem um cheiro muito forte de perfume masculino. E você sente o cheiro na pele por um bom tempo. Mas, a dica realmente funciona. Ele realmente faz a maquiagem durar mais, assim, a aparência da maquiagem ficar boa por um bom tempo. Tipo, ajuda a prolongar a duração da maquiagem. Eu achei bastante. Eu achei que diminuiu um pouquinho, assim, a oleosidade. Mas, não muito. O maior ponto mesmo é de aumentar a duração da maquiagem. Mesmo quando o óleo sai, tipo, ela não quebra a maquiagem. Tipo, não separa a maquiagem do rosto. Como normalmente separaria, pelo menos no meu caso, aqui na minha zona T. Ele ajuda bastante a prolongar a duração da maquiagem. E a aplicação da maquiagem, eu achei que é bem mais fácil e bem mais perfeita. Assim, o resultado fica aquele resultado bem aperfeiçoado mesmo. A maquiagem que eu tô usando aqui no espelho. A maquiagem que eu tô usando aqui já faz... Coloquei ela de manhã lá pra umas oito horas da manhã. Sete e pouco. E agora já são quase seis horas da tarde. E a maquiagem tá durando bastante. Lógico que o batom não é o pouquinho mais batom. Mas, de resto, a maquiagem tá durando bastante. E o resultado, assim, a aplicação da maquiagem é mais fácil e o resultado fica bem mais bonito. Então, eu dou a dica pra vocês. Se vocês não tiverem esse produto, por exemplo, quem mora no Brasil, eu não sei se a Nivea tem um produto parecido como esse. Mas qualquer, tipo assim, qualquer pós-barba, uma loção pós-barba que tenha um teor de glicerina muito alto, provavelmente vai ser bom pra você. Você pode testar e realmente a dica do Nick, do Nick, do canal Nick's Vitoris funciona realmente muito bom. É muito boa, assim, a ideia foi muito boa e a execução também foi muito boa. Funcionou muito bem. E vocês podem testar com algum produto que vocês tenham aí com alto teor de glicerina. Eu experimentei essa base, essa dica com a Revlon Colorstay, que é a base da Revlon. Experimentei com a base da MAC, a nova que eu comprei, já falei pra vocês dela aqui. E eu experimentei com uma da Max Factor, que eu não sei onde eu botei, é uma nova que eles lançaram, mas a cor é horrorosa. E é uma base pra peles secas, né? As outras que eu falei antes, né? A da MAC e da Revlon são pra pele oleosa. E tanto com essa base pra pele mais seca, como pras bases com pele, que são indicadas pra pele oleosa, funcionou muito bem. E realmente a dica é boa. Se não fosse o perfume, eu ia ficar muito feliz. Mas fazer o quê, né? Realmente dura bastante a base no rosto e o acabamento fica bem mais bonito. Eu vou colocar os preços desse produto aqui, se você mora na Alemanha. Vou colocar as informações aqui embaixo pra vocês. E eu acho que é isso. Eu gostaria de saber se vocês já conhecem alguma outra dica de como usar com o Primer, assim, alguma dica desse tipo de maquiagem. Me deixa aqui um comentário que eu gostaria de saber, porque eu acho isso interessante. Eu normalmente não uso o Primer, mas essa dica de usar esse produto aí, realmente ficou... A aplicação da maquiagem ficou bem mais bonita, assim, o acabamento ficou bem mais aperfeiçoado no final. Então, vamos ver, né? Vou continuar testando, se minha pele não irritar, eu vou falar pra vocês daqui a alguns meses se realmente não aconteceu nada. Mas uma ótima ideia. Bom, gente, é isso. Eu tô falando demais, meu Jesus. Tô com a... Tá parecendo a preta do leite. É isso. Muito obrigada por assistir. E a gente se vê no próximo vídeo, né? Tchau! 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 Tchau!